E aí meus amigos, tudo bem? Com vocês aqui é o WSério, começando mais um vídeo para o canal, acho que vai ser um gameplay de um jogo novo, não é bem novo na verdade esse jogo, só que esse jogo só ficou popular atualmente, e basicamente esse jogo é um joguinho de estilo Flita Facilite, só que não é tipo uma cópia assim, ele basicamente tem o estilo do jogo né, que seria basicamente nós temos que pegar alguns pedaços de bolos, que estão espalhados pelos mapas né, e nós temos que juntar e fazer um bolo só, e quando esse bolo estiver completo nós conseguimos fugir, e fugir do que? Uma banana, ela fugir do que? Uma banana, tipo uma banana que vai tentar nos comer, e nós temos 3 vídeos, o que eu achei bem bacana, e a única coisa que nós conseguimos detectar a banana, é essa mochila que está atrás de nós aqui ó, vocês estão vendo que ela está branca agora, significa que a banana está longe, mas quando ela vai se aproximando, isso aqui vai ficando mais vermelhinho, e quando ficar totalmente vermelho isso aqui, quer dizer que a banana vai estar bem perto da gente, e a gente tem essas 3 corações aqui, que cada vez que a banana chega perto aqui, ela vai tentar nos matar, E daí nós vai perder os corações até nós morrer, então é, então parece fácil, mas não é, parece fácil, mas não é, porque é meio difícil, porque é, por causa que a banana tem, ela chega meio desprevenida, então não é tão fácil assim não, tem alguns puzzles aqui, parece, não, isso aqui não parece puzzle, é um puzzle sim, a banana está ali, vocês viram a banana ali, beleza, a banana está correndo atrás do molequezinho ali, E nesse caso aqui, acho que esse é o mapa principal do jogo, parece ser o mapa principal, e aqui nós temos o nosso pedacinho de bolo, é, fora os bolos aqui nós também temos puzzles, tipo um beer lá, parece tipo um beer, aqui nós temos um código aqui que nós temos que achar pelo mapa, enfim, basicamente assim, o estilozinho do beer, só que é um pouquinho diferente, e eu não sei muito direito onde estão os bolos, tá, eu peguei um bolo aqui na mão, beleza, Beleza, vamos colocar aqui também, beleza, é, eu acho que se a gente fizer puzzle, nós conseguimos liberar a saída mais rápida, que são essas charolazinhas aqui, beleza, vamos tentar, a mochila dele é verde, beleza, é, deixa eu ver aqui, quando essa pessoa morre não dá pra sobreviver, não dá pra reviver elas, então se morreu, já era, velho, já era, velho, velho, beleza, eu não sei como a banana não me viu, vocês veem que ela está perto ali, ela está bem vermelha aqui, significa que ela está bem pertinho aqui, ó, ó, está bem pertinho, e vocês viram ali, o cara reviveu, porque ele perdeu uma vida, mas ele continuou no jogo, é, mas se ele perdesse três vidas, no caso, já era, né, e nós temos aqui o padrão de cor, que a banana está aqui, né, não posso fazer nada, infelizmente, e o padrão de cor, deixa eu ver, eu não consigo ver daqui, putz, velho, ele está camperando num pedaço de bolo, velho, como assim, ele ainda no padrãozinho ali das cores, ou seja, não dá nem pra facilitar o jogo, tá, esse jogo, eu gostei muito da ideia desse jogo, tá muito divertido, e já era pra mim, já era pra mim, ferrou, ferrou, a não ser que eu consiga tibrar ela, e a banana, ela corre bem rapidão, velho, meu Deus do céu, como assim, a banana conseguiu me comer, como assim, velho, tá, é, o padrão é 6, 4, 3, 6, 4, 3, beleza, acho que a gente consegue, a banana não vai me pegar de novo, ou vai, não sei, não sei, não sei, e eu não quero arriscar, é, acho que aqui tá o padrão aqui, é 6, 4, 6, 6, 6, 4, ui, ah, vai ter que passar tudo de novo, beleza, 4, 3, beleza, é, ah, o tempo aqui diminui, eu não sei porque, então eu não sei porque a gente faz um pedaço do bolo lá, mas enfim, acho que é, acho que a gente só libera quando tem pedaço do bolo completo, né, mas enfim, vamos tentar aqui, bonitinho, vamos vir aqui por trás, eu tô aprendendo o mapa ainda, então eu não sei muito bem onde fica o lugar, não sei muita coisa sobre o jogo ainda não, beleza, essa banana tá meio por perto aqui, tem algum lugar por aqui, e tem esse negócio aqui que é um puzzle, que foi resolvido, no caso, é, eu não sei muito o que que nós tem que fazer agora, tá, as saídas vão sair daqui a um minuto, o objetivo da banana basicamente é a gente matar todo mundo, esse objetivo da banana, ela não precisa camperar as coisas, é, que se ela camperar vai ser ruim pra ela no caso, então, é, camper não funciona muito bem nesse jogo não, então a banana tem que ir atrás de todo mundo, e sem camperar, então é difícil, pelo menos parece difícil você achar algum camper nesse jogo, mas enfim, beleza, nosso espaço aqui, bonitinho, acho que o bolo já foi completo, acho que o bolo na verdade é um puzzle também, né, na verdade, não sei, acho que o bolo é um puzzle, é basicamente um beer, então, é basicamente um beer, é basicamente um beer, ele colocou uma coisa ali, uma casca de banana, que seria meio que uma trap lá, que pra quem jogar pig sabe controlar uma trap ali, e o cara tá com um de vida, tô com dois aqui, bonitinho, o único objetivo é que a gente tem que esperar pra saídas, pra saídas serem liberadas pra gente aqui, enquanto a gente tem que fazer puzzle, enfim, é basicamente um beer, beerzão, beerzão, que estranho isso, mas beleza, a banana viu eu, eita, pega, tá, fugiram, fugiram, então nós temos que correr, beleza, a banana viu a gente, então quando ela vê a gente, parece que ela fica com fome extra, o que que significa isso? o que significa que a gente, acho que a gente perde duas vidas por vez que ela captura a gente, então eu teria morrido se ela tivesse pegado, mas enfim, vamos esperar que comece a outra partida, ah, então foi aqui que o cara pegou as perks aqui, ou as mochilinhas, os beacons, como é chamado no jogo, ah, não é tão caro não, eu achei que era caro, não é tão caro não, tem, opa, tem até um picles, uma coxa, tá, é, e só tem, ah, a gente pode pegar bananas, é, são skins, opa, esses skins aqui são bacanas, deixa eu dar uma olhada aqui pra trás, o pimenta, o palhaço assassino, é, picles também, nossa, picles é muito caro, que isso, mas tá, eu vou torcer pra nós conseguir ser o, 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 a banana na próxima partida, então, bora esperar que comece a próxima partida, beleza, começou a partida no novo mapa aqui, que eu não tinha visto antes, então, esse mapa eu nunca vi antes, porque essa aqui é a terceira partida que eu tô jogando no jogo, e beleza, vamos pegar um pedacinho do bolo aqui, é, tá, legal, aqui, eu não sei como funciona esse puzzle, então eu não vou tentar resolver ele agora, se quer uma porta, né, é, e, eu não sei onde tá o bolo, e, a banana nasceu bem ali na nossa frente, teoricamente, né, e, acho que ela não foi pra trás da gente, então, aqui é o bolo? Ah, não, aqui é só uma fatia, aqui, ó, aqui que é pra gente colocar, e, beleza, cara, o ruim é que não dá pra ficar muito em primeira pessoa, não, porque, opa, tem uma fatia aqui, porque, pra nós dar uma olhadinha no beacon aqui, tem uma, aí, a banana tá aqui, eu já era, velho, vou perder uma vida, não, não, deu pra sobreviver, e o cara se escorregou ali, putz, velho, que azar, velho, que azar, pra caramba, nós pode ir dar uma agachadinha aqui, pra não ficar, aqui, aqui, beleza, dá pra ir agora, dá pra ir, deixa eu dar uma olhada aqui, não, o beacon tá, tá, bom, vamos logo, vamos logo, beleza, tacamos aqui, agora vaza daqui, porque a banana deve tá perto, não, ela saiu, ela saiu, saiu, beleza, pegamos mais um pedacinho aqui, e, não tá até que fácil esse mapa, esse mapa parece muito fácil, ih, alguém se escorregou por aí, e a banana tá aqui, a banana tá aqui, e, ferrou, velho, ferrou, ferrou, a banana tá colocando um monte de trap por aí, e, cara, ela acabou de colocar trap, a banana, o cara já se escorregou, e a banana tá ali, colocou trap, e foi pra lá, beleza, vamos colocar a nossa, a nossa, o nosso pedacinho de bolo aqui, olha onde o cara vai colocar o pedacinho de bolo, de trap, de, é, de trap, beleza, colocamos aqui, o cara achei que a gente, consegue trollar a gente, mas, enfim, é, como que faz isso aqui, isso aqui, eu não sei se tá, acho que isso aqui tá certo, enfim, matou alguém, matou alguém, velho, como assim, tá bom, comeu a pessoa, né, beleza, mais um pedacinho de bolo aqui, tem bastante bolo bem grandinho aí, né, opa, o cara aí tá com um pedacinho de bolo, tá com uma vida só, até agora não fui pego, por sorte, né, tem pessoa morrendo, e eu não tô, não fui pegando nenhuma vida, mas, enfim, acho que não, eu não tô afim disso agora, eu não tô afim disso agora, e o cara escorregou ali, e já era, o cara vai se morrer, o cara vai morrer porque o cara tá com uma vida e escorregou na frente da banana, que azar do caramba, opa, o cara conseguiu, tá, né, não sei que sorte ele conseguiu fazer isso, mas, enfim, é, vamos aqui no escondidinho, putz, velho, putz, sai daí, velho, sai daí que você vai morrer, você vai morrer, velho, você vai morrer, vai morrer, tá, enfim, a banana não viu, eu, tá, coloca essa coisa aqui, não, 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 tudo bem que eu tô com, beleza, dá pra nós escorrer aqui, caraca, velho, e ela vai seguir nós pra tentar tirar mais uma vida da gente, que azar do caramba, velho, que azar, mas eu coloquei o bolo, eu nem vi se eu coloquei o pedacinho de bolo, mas acho que eu coloquei pelo que não tá na minha mão, eu acho que não tem como perder pedaço de bolo, né, não sei, eu não joguei esse jogo suficiente pra saber disso, mas, enfim, esse jogo parece muito legal, sério, eu tô, eu tô bem viciadinho nesse jogo, putz, merda, velho, a banana não viu a gente, cara, é muito da hora esse jogo, porque eu consigo me esconder, só que me esconder parece um ninja, assim, parecendo um ninja, tá bom, peraí, peraí, tô com vergonha, enfim, é, só tem eu e mais três pessoas, não parece que tem três pessoas no mapa, não tão vendo ninguém, a última pessoa que eu vi foi aquele carinha, a não ser que elas estejam tentando fazer o puzzle lá do outro lado do mapa, ih, vamos abrir só daqui a dois minutos, opa, essa banana é boa, hein, essa banana aí é muito boa, mas, enfim, vamos passar escondidinha aqui, parece que tá longe, então dá pra ir SUSI, SUSI, é, opa, eu não tinha visto pra cá, que susto, velho, tá, três, dois, seis, três, dois, seis é a combinação, e tem mais um pedaço de bolo, nós vamos pegar aqui, vamos pegar essas moedinhas aqui, que essas moedinhas nós usam pra, são moedinhas bônus que a gente usa pra comprar a skin, como vocês puderam ver lá, só que eu não sei se é muito o suficiente, você acha que me trola? Vocês viram ali, né, mano, vocês viram que eu abandonei e me trollar, só que eu sou muito esperto pra ganhar esse tipo de coisa, tá, beleza? Menos 60 segundos, o puzzle do bolo diminui 60 segundos do contador, então, meu Deus do céu, né, meu Deus do céu, putz, velho, a banana me achou, a banana me achou, a banana me achou e eu não vou ter sorte agora, porque a banana, ela corre muito rápido, a banana corre muito rápido, e eu já era, ah, velho, ah, a banana tá, ah, velho, como assim, que é difícil, eu achei que esse jogo seria fácil, mas é muito difícil esse jogo, é mais difícil que eu pensava, mas, enfim, então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, caso você tenha gostado e quer que eu traga mais esse jogo aqui, e eu vou ficando por aqui, e falou! Meu Deus do céu! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri